Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um marol Que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha que acerta Quebranto ao meu Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer Cora que eu quero Essa é a década Suas ambições É nascida Quero ser ganho Ah, é a Rafaela 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 Coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti, então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como montes sobre as águas Como abrigo no deserto Como trecho e fia, acerto ou pão Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me E enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Sonda-me Transforma-me Toma nossas vidas E enche-me E usa-me Transforma-me 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 E enche-me Transforma-me Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ou pão Quero ser usado da maneira